Bora almoçar? Chama pro bandejão, bora! Bora pro bandejão Chama pro bandejão, bora! Isso aí, bora pro bandejão galera, chama aí E aí carinho, bora pro bandejão minha filha, chama Isso aí, tô aqui no bandejão Bandejão, bora, bora! Bandejão, bora! Ah mano! Olha o bandejão Chama aí, bora! Tchau!